Espírito, enche a minha vida Enche-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu pautar Espírito, enche a minha vida Enche-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar